Alô compadre Darcy da Mangueira, chegada aí, tô chegando agora Meu nome é Darcy da Mangueira, e o negócio é o seguinte Eu vou cantar um papo desapezado aí, é o samba do trabalhador ocioso, hein? Vamos lá, o negócio é assim E na segunda-feira não vou trabalhar E mais na terça não vou pra poder descansar E mais na quarta preciso me recuperar E mais na tinta eu acordo, meio-dia não dá E mais na presta viajo pra veranear E mais no trabalho vou pra Mangueira sambar Mas se domingo é descanso eu não vou mesmo lá E no fim de treinta dias chego devagar E porque é pagamento eu não posso faltar E quando chega o fim do ano Vou minhas férias buscar E quero o décimo terceiro Pro Natal incrementar Na segunda-feira eu não vou trabalhar E mais na terça não vou pra poder descansar E mais na quarta preciso me recuperar E mais na quinta eu acordo, meio-dia não dá E mais na sexta viajo pra veranear E mais no trabalho vou pra Mangueira sambar Mas se domingo é descanso eu não vou mesmo lá E no fim de treinta dias chego devagar E porque é pagamento eu não posso faltar E quando chega o fim do ano Vou minhas férias buscar E quero o décimo terceiro Pro Natal incrementar Na segunda-feira eu não vou trabalhar E mais na terça não vou pra poder descansar E mais na quarta preciso me recuperar E o sangue agora vai mudar E a polícia chegou e eu já vou me mandar Eu não tenho documento para apresentar E eu vou saindo devagar O pagode agora vai mudar E o Homem-Aranha vai se mandar E é isso aí, vou me arrancar Alô, parecida! É isso aí! Vai, parecida, é contigo mesmo!